Ah! Uau! Corfinhos de pedras preciosas! Isso é incrível! Olha as cores deles! Isso é tão legal! Ayla, isso é maravilhoso! Pois é, a gente nunca se cansa. Como assim? Você já fez isso? Ah... Rubi! Disse Rubi? Como sabe o nome dela? Ei! Rubi, não! Ah! 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 Mas o quê? Ayla, eu... Você é uma sereia.